Olá minha gente, sejam todos muito bem-vindos, você está no canal Laércio Silva Aves PE E hoje eu vou falar de dicas muito importantes para você ter uma boa taxa de eclosão nos ovos aí no seu criatório, tá certo? Então aqui no nosso canal nós falamos sobre aves, tá bom? Também temos outros assuntos, mas o principal é as nossas aves E hoje nós estamos mais uma vez por aqui no nosso criatório cuidando delas E eu vou aproveitar para estar falando como é que você melhora a taxa de eclosão dos ovos aí no seu criatório, tá bom? Então fique conosco até o final porque no final do nosso vídeo eu vou mostrar para você algo muito importante Vai ter surpresa sim e acompanhe até o final, valeu! Então é isso aí minha gente Continuando o nosso vídeo aqui, eu vou falar da importância dos ninhos, né? Então minha gente, para quem trabalha com ninhos, com incubação natural, né? Onde são as galinhas que fazem essa incubação Você tem que ter muito cuidado para deixar os ninhos suspensos, tá certo? Porque o ninho suspenso, ele vai proporcionar a sua ave, a sua galinha, chocar E se acontecer de chover, não vai estar molhando, alagando os ovos, como já aconteceu uma vez aqui na minha criação Por fato de experiência Então minha gente, eu vou estar mostrando aqui os ninhos das nossas galinhas aqui Como é que eles são, tá certo? Então vou pedir para aproximar mais aqui Então aqui é um ninho, ó, onde fica bastante alto, tá certo? Então aqui é bem alto Aqui no chão tem outro ninho Mas ele fica aqui dentro desse pneu Não tem como a água chegar E aqui também é um ninho, ó Como você pode ver Aqui embaixo eu botei um pneu, ó Aí em cima do pneu eu botei essa caixa Essa caixinha de madeira E aí a galinha foi e botou os ovos aqui, ó Tá vendo? Então aqui tem uma dúzia de ovos É porque a galinha saiu para comer Mas ela está chocando, né? Esses ovos aqui já estão sendo chocados Então é muito importante você ter os seus ninhos suspenso Porque minha gente O ninho suspenso é como eu estava dizendo para vocês Não vai acontecer Se der uma chuvada Não vai acontecer de alagar os ovos Porque as aves muitas vezes elas tendem a fazer um buraco no chão Elas ciscam, ciscam e vai fazendo ali Tipo um buraco e elas botam os ovos ali Então se der uma trovoada, né? Grande Pode ser que Maltrate até a ave Quando a gente cria solto na natureza, não As aves são muito espertas Elas sabem o lugar mais alto Elas sabem onde não vai passar enchente Porque nosso senhor dá inteligência para todos os animais Mas preso como eu crio aqui em viveiros Aí a gente tem que ter um cuidado maior Tá certo? Então essa é a nossa dica E continuando também, falando sobre isso Nós também temos outras dicas Que é como por exemplo Deixar sempre os ovos limpos Então você pode observar Eu peguei um ovo aqui que já está sendo chocado E ele está bem limpinho Então às vezes tem pessoas que me dizem que não fazem nenhum Deixa as galinhas Elas vão e botam na areia Onde elas quiserem E aí a pessoa vai e colhe esses ovos e bota para chocar No caso quem trabalha com chocadeira Aqui eu não faço isso Eu gosto muito de deixar ninhos dispostos para elas Porque são as galinhas que chocam Então eu deixo os ninhos Mesmo para as que não chocam Que eu não deixo chocar Certo? Aí eu sempre deixando os ninhos O ovo fica bem limpinho assim Você pode ver Não tem marca de sujeira Não tem marca de terra Não tem marca de nada nele Certo? Colocar aqui Porque quando ela voltar Ela vai chocar Então minha gente é isso aí Tem que ter limpeza nos ovos Os ovos para serem chocados Eles não podem estarem sujos Que é o que eu vou falar agora Muitas vezes a gente deixa o ninho E a gente vai e solta Pintar aí uns novos junto com as galinhas Quando eles ainda são novos Eles ficam com medo Eles ficam amedrontados E geralmente os ninhos Eles tem que ser meio de lado Eles tem que ser um pouco escuro O ninho tem que ser afastado da água Da comida Onde as aves mais ficam Durante o tempo todo Então o que é que acontece Os pintos com medo das aves maiores Elas vão para os ninhos Aqui acontece muito isso Então eles entram por dentro das palhas Entram nas caixas E fica lá em cima dos ovos Quando isso acontece Imediatamente eu já tiro E levo para outra baia Porque não pode de jeito nenhum Se você deixar Os pintar aí uns novos E está andando por cima dos ovos Não tem como Como ter uma boa taxa de eclosão Porque os pintos vão fazer Muita sujeira em cima dos ovos Além de ele estar andando Pisando em lama Alguma coisa que tiver E pisando em cima dos ovos Levando bactérias Eles também vão estar Defecando em cima dos ovos E os ovos vão ficar Um caso sério Uma coisa séria Então não podemos deixar Os ovos Em canto Que fiquem pintos Os pintos novos Tem que estar Em outro lugar Aqui já aconteceu Mas quando eu percebi O que os pintos Estavam fazendo nos ninhos Imediatamente Eu os tirei E levei para outro lugar E também minha gente A nossa última dica É você não mexer nos ovos Na hora de nascer Às vezes a gente está ansioso E começa a querer descascar Para ele nascer Não faça isso Não faça Inúmeras vezes que eu fiz aqui Na minha criação Não deu certo Não deu certo Às vezes a gente tem Umas galinhas Que elas tem Tendência de canibalismo Então se elas verem O pinto está lá Não tem sinal De sangue nenhum Porque no 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 modo natural Que ele vai ali Dentro mesmo Já vai Se rompendo a pelezinha E vai O sangue vai afastando Se você observar O nascimento do ovo Você vai ver que é assim Então não sai sangue Ele vai bicando Às pouquinhos Às pouquinhos E vai O ovo vai se acostumando E ele vai Saindo Mas a gente Chega lá e mexer Quando a gente Levanta um pedacinho Da casca Que não é a hora ainda De ele nascer Aí a casca Fez assim um pouquinho Aí o sangue Já começa a molhar Ao redor Começa a molhar Então o que acontece A galinha vai Quando ela ver sangue Ela vai mexer Não são todas as aves Viu Tem exceção Mas pode muito acontecer E ela já que Já teve galinha Dela ir mexer E aí ela Ela vai ali Mexendo no sangue E infelizmente Ela acaba matando o pinto E muitas vezes Até engole o bichinho Então a gente Tem que ter muito cuidado Tanto No armazenamento Dos ovos Antes né Eu deixo os ovos No ninho Certo minha gente Temos que deixar Os ovos no ninho Por que? Porque As galinhas Todos os dias Quando elas vão chocar Elas mexem Nos ovos Então eles estão De um lado Ela bota para o outro Eles estão para baixo Elas botam para cima Então não fica ali Paradinho o ovo Porque a gente Tira os ovos E leva para dentro de casa E bota dentro De uma vasilha De alguma coisa A taxa de eclosão Baixa Ela baixa muito Porque a gema Vai baixando 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 Aos poucos Aos pouquinhos E aí ela fica Meio colada Na casca E aí não tem Como o pinto Se desenvolver Infelizmente Agora Ou agora Ou na hora Ou quando já está Bem próximo a nascer Não se desenvolve Na verdade Não tem uma boa taxa De eclosão Então eu gosto De deixar Como vocês viram No ninho Aqui A dona do ninho É essa aqui Desse que eu estava Mostrando aqui Para vocês Então ela Tem aqui Os doze ovos dela Ela foi Foi colocando Os ovos E eu fui deixando Aqui Então o que acontece Toda vez que ela Entrar aqui Ela vai mexer Nesses ovos Ela ajeita eles Para um lado Ajeita eles Para outro E eles dentro De uma caixa De um Baldinho De uma bandeja Alguma coisa Não tem A gente não vai Estar mexendo Porque eu já vi Situações Onde diz assim Você armazena o ovo Você mexe no ovo Pelo menos Uma vez Ou duas ao dia Bota eles Em outra posição No meu caso Que eu trabalho Eu não tenho Como fazer isso Eu não tenho Tempo Então Eu deixando Dessa forma Que eu falei Para vocês A galinha mesmo Vai estar fazendo Esse processo Certo? E agora Eu vou mostrar Para vocês A surpresa De hoje Vou mostrar E comprovar Para vocês Que essas dicas De hoje Dão certo Vocês vão ver Agora a taxa De eclosão Aqui na minha Criação Que é muito boa Então olha Então olha aí Como é interessante Toda vez Que ela vai Botar os ovos Ela faz isso aí Ela mexe Nos outros Que já está Então agora A gente vai mostrar Para vocês As ninhadas De pinto Que nós já temos Aqui Então minha gente Essa aqui É a surpresa Olha Está vendo aí Que coisa linda Então Essa galinha aqui Ela estava com Com dez ovos Já nasceu uns seis E tem mais Para nascer Mas como a gente vê Já estão todos Bicados Bem bicados Então para você ver Tem um aqui Quase nascendo Então aí Eles já estão Todos quase nascendo A surpresa é essa aí Eu vi hoje Daqui a pouquinho Quando só esquentar mais Já está tudo nascido Quanto mais esquentar Mais eles nascem ligeiros Agora vamos mostrar Os outros Pronto minha gente Daí Eu vou mostrar Esses aqui Para vocês Agora Aqui tem Novos pintainhos Está certo Tem um machucadinho Que eu acho Que a galinha pisou nele Está aqui dentro Da caixa Mas ela está com dez E ela chocou onze Onze ovos Né Então ela chocou onze Tem nove aí E tem um aqui na caixa Então nasceram dez Né Uma boa taxa de eclosão No caso Perdeu-se o que Um por cento Para a gente ver Que a taxa de eclosão Aqui É muito boa Com esse método Que eu uso Então minha gente É isso aí O nosso vídeo De hoje foi esse Espero que você tenha gostado Das nossas dicas De hoje Está certo Se você gostou Deixe seu joinha Para fortalecer O nosso trabalho Se inscreva no nosso canal E ative o sininho Das notificações Para estar acompanhando O nosso trabalho Aqui Está certo E que Deus abençoe você A sua casa A sua vida E o seu trabalho E que Deus abençoe você E que Deus abençoe você E que Deus abençoe você